Olá, estamos com você mais um momento, mais um dia. Este é o programa Abrindo a Bíblia, um programa da Palavra de Deus, onde nós hoje vamos abrir no Salmo 94. Vamos refletir um pouco nessa passagem, vamos aprender algumas coisas muito importantes para o nosso dia a dia, através desta Palavra. Vamos refletir num Deus que vinga as nossas causas. Não somos nós que vamos agir em vingança e colocar as coisas em pratos limpos ou procurar nos defender. Nós temos um advogado, temos um que faz aquilo que ninguém pode fazer. E acima de tudo, aqui no Salmo 94, ele é chamado Deus das Vinganças. Então hoje nós vamos falar e meditar, não num tom vingativo, não é esse o nosso propósito, mas é o propósito de mostrar para você na Palavra que Deus toma as nossas causas e que Ele luta por nós. Ele é um Deus maravilhoso, Ele é um Deus forte, Ele é um Deus gracioso, mas Ele é um Deus também que guerreia a nosso favor. Hoje você tem essa oportunidade e eu também, de estarmos diante da Palavra de Deus. E aqui eu quero te dizer algo hoje. Quando nós abrimos a Palavra, ao abrirmos ela, Deus fala conosco. Não subestime o poder das Escrituras. Quando você abre a Bíblia, quando você ouve a Palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, Ele tem toda a oportunidade, quando você se dispõe a estar diante da Palavra. Então Ele vem e Ele trabalha o teu coração. Ele muda pensamentos, paradigmas, atitudes. O poder da Palavra é tremendo e ela vem de encontro ao teu coração e ao meu neste dia. Vamos deixar Deus trabalhar, vamos deixar Deus falar conosco através da sua Palavra hoje. Amém? Nós estamos aqui, já te falei, no Salmo 94. Convido você a abrir tua Bíblia comigo. Nós louvamos a Deus hoje pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas. Aí na tua tela você vai ver todo o contato, o site da IE Adan. Não sei se o pessoal pode colocar ou não aí na tela, para você conhecer um pouco mais sobre esta igreja forte, atuante, uma igreja visionária e acima de tudo uma igreja missionária, porque ela trabalha com missões, envia missionários para todos os continentes da Terra. Uma igreja atuante que sai das quatro paredes. Nós louvamos a Deus pela nossa igreja. Louvamos a Deus também pelos braços que ela tem. Uma delas é a Faculdade Boas Novas, que está aí na tua tela também o contato desta escola de nível superior de excelência aqui na cidade de Manaus. Louvamos a Deus também pela existência da IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. E louvamos a Deus por todos os semeadores. Você que é semeador, Deus te recompensa e lhe abençoe, porque você tem abençoado com a tua oferta voluntária, semeado neste solo fértil. Que o Senhor venha lhe retribuir, venha lhe abençoar por você ter pego essa causa e ter abraçado esta causa. A causa da Palavra de Deus, da Boas Novas, da propagação do Evangelho. Pensa no instrumento que leva o Evangelho de uma maneira veloz e eficaz. É a Boas Novas, a televisão, a rádio, que leva de um instante para pessoas que estão em lugares distantes, vivendo situações difíceis. Temos aqui muitos testemunhos de pessoas que quando elas estavam ali à beira de uma, quem sabe, de um ato maluco de suicídio, e elas ligam a palavra, ligam a TV, ou no momento de embriaguez, de insatisfação, mexendo ali com drogas, mexendo ali com, sabe, em momentos difíceis, em momentos de decisão, em momentos de depressão, elas ligam ali à TV e vem uma palavra de Deus ao encontro delas. Esse é o poder da Palavra de Deus, que sai da Boas Novas, porque a Boas Novas transmite Jesus, transmite a Palavra dEle, através de entrevistas, de música, de louvores, e através da própria pregação da Palavra. Então hoje, convido você a ser esse semeador, a abençoar a Boas Novas. Amém? Nós vamos agora para um breve intervalo, e eu quero convidar você a abrir tua Bíblia no Salmo. O Salmo 94. Nós já falamos sobre ele aqui, mas não tem problema, a gente vai voltar a falar sobre esta passagem, muito tremenda, para que a gente venha a entender e Deus venha também falar conosco hoje. Esse é o intuito deste ministério, deste programa. É ouvir Deus falar através da sua Palavra. Amém? A gente vai rapidinho e voltamos com você daqui a pouco mais. Estamos de volta com você nesse momento, e nós hoje estaremos falando no Salmo 94. E hoje, Deus tem uma Palavra específica aos nossos corações, como Deus sempre trata de uma maneira muito coerente, muito específica, com cada situação que nós passamos. Sabe, muitas vezes quando nós somos ultrajados, quando nós somos feridos, quando nós somos traídos na nossa confiança, quando pessoas nos afrontam, quando pessoas nos ferem, e isso é muito comum, e normal, digamos assim, quando se tem relacionamentos, seja eles familiares, relacionamentos no trabalho, no ministério, relacionamentos em todas as áreas, segmentos da nossa vida, vai ter uma abertura, vai ter uma oportunidade para a gente se ferir, estar ferido, e ferir também pessoas. E muitas vezes, quando nós não abrimos mão do perdão, virá um sentimento de querer acertar contas, um sentimento de vingança, de querer fazer aquilo que foi feito para você, de querer machucar da maneira que você foi machucado, de dar o troco naquilo que lhe transgrediu, que lhe afrontou, que lhe trouxe constrangimento. E isso é uma atitude, porque nós somos, na nossa essência, seres carnais. E nós temos que vencer essa carnalidade, essa predisposição, que está dentro de nós. E com a presença de Jesus, de Cristo na nossa vida, e com a atuação e o total controle da nossa vida, que damos ao Espírito Santo de Deus, Ele nos ajuda, Ele nos guia, Ele nos ampara, Ele nos leva a perdoar, a amar, a fazermos a diferença. Então hoje, quem sabe você está com um sentimento, e eu vou dizer algo para você, quando eu tive que liberar, em muitas circunstâncias da minha vida, mas eu vou me lembrar de uma, e não vou dizer aqui especificamente o que foi, mas foi algo muito doloroso, que aconteceu no seio do meu lar. E eu precisei trabalhar um perdão verdadeiro, um perdão duradouro, um perdão total. Aliás, há um livro escrito por um pastor na Inglaterra, e é tremendo livro, que tem o título Perdão Total. E ali o autor fala o que é perdão, e o que não é perdão. E interessante que, às vezes não, é uma prova, digamos, concreta, de que, quando o teu coração, e o meu, ainda sente desejo, de vingar, de acertar contas, de querer ferir aquela pessoa, é porque o perdão, ainda não está na sua totalidade. Ainda precisamos verdadeiramente, trabalhar com excelência, e verdadeiramente, perdoar, aquela pessoa que nos feriu. Porque quando existe ainda, um desejo, de nós nos vingarmos, de colocarmos as coisas, digamos assim, em pratos limpos, de fazermos algo com a nossa mão, com as nossas atitudes, para ferir aquela pessoa, para dar o troco àquela pessoa, é porque ainda o perdão, não está na sua totalidade, não está sendo evidenciado, na sua plenitude, dentro do nosso coração. Eu sei de experiência isso, porque no meu coração, eu havia falado, perdoei. No meu coração, eu havia falado, já liberei perdão, está tudo bem. E de repente, em algumas circunstâncias, que eu deparei, veio aquele desejo, de me vingar, de falar, quero que sofra, o que eu sofri, quero que passe, porque eu passei, quero que venha doer, na alma do fulano, por ter feito isso, com a minha alma. Isso não é perdão. E Deus começou, a tratar meu coração, tratar minha alma, através da sua palavra. Então hoje, esse salmo, vai dizer para nós, algo muito real, de que, não é, dever teu, e nem meu, e nem departamento, meu e teu, a vingança. A vingança, é do Senhor. Ele vai colocar as coisas, no seu devido lugar. A nossa atitude, sempre deve ser, de perdão. Porque Deus, nos perdoou. E quando Deus, nos perdoa, Ele não tem, debaixo da manga dele, ali embutido, quando eu falo, debaixo da manga, em outros pensamentos, ali, né, vou me vingar, quando eu ver, daqui a pouco, ali, mais da frente, não. Quando Deus perdoa, é um perdão total. Ele lança o nosso pecado, diz a Bíblia, no mar do esquecimento. Então, Ele não, é um Deus, que quando nós, nos arrependemos, e nós, pedimos perdão, e Ele nos perdoa, Ele não tem sentimentos, de vingança. Aqui, estamos falando daquele, que não se arrependeu, que ainda não, que não busca a Deus, que não se arrepende. Então, hoje, vamos entender, que vingança pertence a Deus. E tem um salmo, que diz, muito, muito claramente, quem Deus é. Vamos ler, juntamente, comigo, esse salmo, é o salmo 94, que diz assim, ó Senhor, Deus, das vinganças. Está aqui, no salmo 94. O salmista está dizendo, ó Senhor, Deus, das vinganças. Ó Deus, das vinganças, resplandece, levanta-te, sabe, apareça, resplandece, na minha causa. Está dizendo aqui, o salmista. Exalta-te, resplandece, ó juiz da terra, para o que? Para dar pago, ao soberbo. Para que o soberbo, venha, a, pagar, aquilo que ele fez, ter o pago, das suas injustiças, das suas maldades. Senhor, respondece, essa deve ser, a nossa oração, e não, a nossa atitude, de querermos nós, vingar, as pessoas, que nos ferem. Esse salmista aqui, eu creio que ele está orando, de uma forma, não somente pessoal, de algo que alguém lhe fez, mas eu acho que é algo aqui, digamos assim, corporativo, para uma nação, para um grupo de pessoas. Porque ele está falando aqui, olha só, até quando, Senhor, os perversos, até quando exultarão, os perversos, proferem piedades, e falam coisas duras, vangloriam-se, e praticam a iniquidade, esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem, aqueles que são a tua herança, matam a viúva, e o estrangeiro, e os órfãos, eles assassinam, e dizem, o Senhor, não os vê, e nem disso faz caso, Deus e Jacó, atendei, então ele está falando aqui, Senhor, veja esse povo, que está, tirando a esperança, do teu povo, essas pessoas, estão causando mal, e, aonde está a tua mão, sobre isso? Então a atitude aqui, desse salmista, é correta, ele fala, Senhor, Senhor, a vingança não é minha, mas eu vou orar para ti, porque tu és, o Deus das vinganças. Eu quero abrir um parêntese aqui, para dizer algo, de que, aqui ele está falando de pessoas, que oprimem o povo, que tiram esperança do povo, e nós podemos dizer, queridos, e não vou aqui tapar só com peneira, mas não vou dizer nome de pessoas também, mas você é brasileiro, você vive no Brasil, e você sabe a situação que o nosso país passa, em questão de corrupção, de desvio, de maldades, de ganância, de pessoas que usurpam o seu poder, para se beneficiar, para distorcer, em vez de liderar, de abençoar, de fazer corretamente, deturpam. Então, se você está injuriado, você não vai poder se vingar deles, você pode levar para Deus, e falar, Deus, tu és Deus, das vinganças. Tu és Deus, que vê, aquele, usurpando, olha só, o que o salmista fala aqui, olha Senhor, proferem piedades, falam coisas, vangloriem-se. Quantos desses homens corruptos, se vangloriam na seu poder, na sua posição, na sua postura, quantos deles fazem mal, quantos deles estão usurpando, quantos deles estão esmagando o povo, oprimem, e aí eles dizem, não tem Deus, quantos deles, a maioria, ah, Deus não existe, falam o nome de Deus, e na hora de querer votos, vão para a igreja do povo de Deus também, se fazem de, de crentes, né, mas na realidade, oprimem o povo. É só um exemplo que eu estou dando aqui, da nossa realidade, infelizmente. Mas aqui o salmista estava passando por isso também, por um povo, que estava, quem sabe aqui, era uma autoridade, era um governante, um rei, que estava usurpando, usurpando, que estava ali, sabe, tendo um domínio, e tendo, nessa, na sua, no seu domínio, usurpando de maneira incorreta, usando o poder de uma maneira errada, não para levantar o povo, para fazer justiça ao povo, mas para beneficiar a si mesmo. Então, ele clama a Deus, e fala um nome muito forte para Deus, porque muitas vezes a gente fala, Deus poderoso, Deus, Senhor dos céus e da terra, não é assim que você ora muitas vezes? Senhor, que, que fez todas as coisas, Senhor, que és fiel, Alfa e Ômega, Senhor, mas aqui, é um nome muito forte, Deus, das vinganças. Então, hoje, você não vai vingar, você não vai fazer nada com as tuas mãos, você vai levar as causas para Deus, porque Ele vai julgar com equidade, e Ele é o Deus, que vai vingar, as tuas causas, e as tuas, e as minhas injustiças. É interessante que o salmista aqui, Ele põe algo muito interessante para nós aqui, porque, às vezes você ora, e você fala, será que, que Deus está ouvindo a minha oração? Será que Deus está ouvindo, quando eu clamo, porque algo tem, uma injustiça tem, sabe, tomado conta da minha família, fui tratado injustamente no meu trabalho, fui tratado injustamente no meu convívio, no emprego, em alguma situação. que você está hoje, se sentindo oprimido, e você ora, e você coloca diante de Deus, e muitas vezes a resposta, ela não vem de imediato, e você começa a achar, que Deus, não está lhe ouvindo, mas olha o que diz aqui o salmista, no versículo, 9, O que fez o ouvido, acaso não ouvirá? O que fez o ouvido, não está ouvindo, não somente, as injustiças, e as mentiras, mas também, está ouvindo, as orações, que você e eu, fazemos? Aquele que fez o ouvido, não está ouvindo? E tem mais, ele diz aqui, ora, por acaso, o que formou os olhos, será que ele não enxerga? Nós podemos entender, assim, de duas maneiras, pode ser, em relação a nossa oração, mas eu acho que, nessa passagem, ele está falando, aquele que fez os olhos, não está vendo, toda essa, bagunça, toda essa, corrupção, toda essa, esse desvio, sabe, de verba, todos esses erros, abuso de poder, olha, o que fez os olhos, não está vendo? O que fez os ouvidos, não está ouvindo? Porventura, quem repreende as nações, não há de punir? Aquele, olha só, aquele que repreende, as nações, nós moramos em uma nação, nossa nação é o Brasil, aqueles que, aquele que repreende, por eles serem corruptos, por eles serem, malfeitores, por eles, ferirem o povo, será que Deus não está vendo? Se ele que fez os olhos, ele vê, se ele que fez ouvidos, ele ouve, mas precisamos clamar, igreja, nós temos que nos levantar, numa postura, não de querer, fazer com as nossas mãos, mas de, lutarmos, com os nossos joelhos, e pedir a intervenção, de Deus, para as nossas causas, seja ela, para a nossa nação, seja ela, para a nossa causa, no nosso lar, para que o Senhor, venha resplandecer, e lutar, as nossas causas, por isso que o salmista fala, resplandece, levanta-te, ora, o que fez o ouvido, não vai ouvir, o que formou os olhos, não vai enxergar, porventura, não é ele que vai repreender, não é ele que há de punir, aquele que os homens, dá conhecimento, não tem sabedoria, você pensa, poxa, como é que Deus pode deixar isso acontecer, ora, ele dá sabedoria aos homens, será que ele não está vendo, será que a sabedoria está faltando, não, olha o que diz aqui, mais na frente, o Senhor que conhece os pensamentos dos homens, que são pensamentos vãos, bem-aventurado homem, Senhor, a quem tu repreendes, e a quem ensinas a tua lei, aqui já está, mostra a diferença, daquele que está disposto, a ser corrigido, daquele que se, arrepende dos seus erros, e daquele que deixa Deus guiar, daquele que está ali disposto, a mudar o seu curso, e a Bíblia fala, olha, bem-aventurado é aquele homem, que tu castigas, que tu corriges, e que tu ensinas, sabe por quê? Olha só, para lhes darem descanso dos dias maus, porque os dias maus virão, mas aquela pessoa que deixou Deus, corrigir dela, deixou Deus tratar o caráter dela, a índole dela, ela não vai sofrer nos dias maus, a Bíblia diz, Deus quer corrigir, você e eu, diz aqui, porventura, Deus está corrigindo, e aqui, ele repreende, ensina a lei dele, para que, ele venha dar descanso, àquela pessoa, dos dias maus, ele vai dar livramento, daqueles dias difíceis, ele vai estar com aquela pessoa, porventura, quando passar, mas vai dar descanso, vai poupá-la, sabe por quê? Porque ela foi disposta, a se humilhar, a prender, e deixar Deus tratar, o que não ocorre com o perverso, com aquele nico, com o corrupto, não tem descanso para ele, no dia que ele é pego, ele é pego, ele é castigado, ele não tem descanso, no meio da turbulência, porque ele não se permitiu, ser corrigido, não se permitiu, ser tratado, por Deus, então hoje, entenda isso, a importância, do arrependimento, a importância, de você, estar diante de Deus, não somente, colocando, para os outros, olha aquele corrupto, olha aquela pessoa errada, temos que olhar, também, o nosso coração, a nossa corrupção, os nossos erros, e entender, que quando nós colocamos para Deus, e falamos para ele, e nos arrependemos, e deixarmos Deus, nos tratar, nos ensinar, ele nos prepara, para enfrentar, enfrentar os dias maus, vou dizer algo para você, isso é muito verdadeiro, eu lembro um dia, no meio de um deserto, no meio de um vale, no meio dos dias maus, que eu passei, numa época, alguém, uma mulher de Deus, veio na minha casa, orar comigo, e ela falou assim para mim, pastora Raquel, a senhora está passando, por esse deserto, a senhora está passando, por dias maus, mas Deus lhe preparou, para passar por esse deserto, você foi preparada, Deus te fortaleceu, Deus te tratou, Deus fez algo em você, para te preparar, então hoje, dias maus podem vir, como diz a Bíblia aqui, mas Deus, ele fala, bem-aventurado homem, que tu ensinas, repreendes, castigas, molda, preparas, para que, dá, para que venha, tu dás descanso a ele, dos dias maus, até que se abra, a cova, para o ímpio, para o inimigo, que tem causado, toda aquela malignidade, amém, é uma palavra um tanto complexa, mas uma palavra muito forte, e aqui fala para nós, algumas, aqui o resto dessa passagem, a gente vai concluir, no próximo bloco, mas vamos lembrar, que a tônica aqui, do salmista, é esta, Deus das vinganças, respondece, toma minha causa, nas tuas mãos, eu não vou me vingar, eu não vou ficar perdendo, noites de sono, eu não vou ficar, com úlcera nervosa, eu não vou ficar, ter que ir no médico, para me tratar, porque eu estou com tanta raiva, dentro de mim, porque o rancor, guardado de nós, a raiva não tratada, o ressentimento não tratado, o sentimento de mágoa não tratado, ela vai se evidenciar, e onde existe rancor, existirá um desejo, para a vingança, onde existe ainda, o ressentimento, e a mágoa, imperando, haverá, desejo, para a vingança, então hoje, deixa Deus te tratar, está falando aqui, deixa Deus, tratar você, para quando vieram os dias maus, você ser poupado, você foi preparado por Deus, para passar, por aqueles momentos difíceis, e Deus quer trabalhar você, deixar você bem ciente, de que Ele permite você passar por dores, passar afrontas, passar tudo isso, mas Ele quer, que você entenda, que a última palavra, a vingança, é dEle, e não tua, e nem minha, amém? Nós vamos dar sequência nesse salmo, falando aqui nessa última parte, eu também gostaria de entrar, em uma outra passagem, que fala sobre isso também, em Romanos, mas no próximo bloco, a gente vai falar sobre isso, tá bom? Eu vou aqui rapidinho, para um breve intervalo, e eu vou voltar com você, neste salmo muito interessante, que fala para nós, que o nosso Deus, é o Deus das vinganças, daqui a pouco mais, eu volto com você. Bem, estamos de volta com você hoje, falando do salmo 94, é muito interessante, é muito interessante o que a palavra de Deus diz aqui, muito interessante mesmo, porque Ele diz algo aqui, para você e para mim, que quando nós damos a Ele, a causa, e deixamos Ele ser o Deus, que vinga, aquilo que nos fere, e não nós, entregamos para Ele, né? Ele dá descanso para nós, mas quando a gente toma a nossa luta, e quer fazer as coisas, e vingar, e brigar, não há descanso em nós, não há saúde, não há alegria, não há paz, porque nós estamos empenhados, em lutar, em vingar, em fazer as coisas, em fazer acontecer, porque fizeram isso comigo, então eu vou lutar, esta minha causa, Deus quer lutar a tua causa, e a minha, e quando nós nos interferimos, e nos metemos, na causa que é de Deus, não é uma coisa boa, e o salmista enxerga isso, ele fala, deixa Deus te tratar, bem-aventurado, aquele homem que Deus repreende, que Deus ensina a lei, porque Deus vai dar descanso para aquele homem, Deus está falando aqui, que o Senhor não há de rejeitar o seu povo, Ele não vai desamparar, sabe? Mas o juízo se converterá em justiça, e seguilão, seguilaão, todos, os de coração reto, quem se levantará a teu favor, contra os perversos, quem estará comigo, contra o que pratica iniquidade, é o Senhor, é Ele que vai, estar a nosso lado, e Ele fala aqui, se não for o auxílio do Senhor, sabe o que aconteceria comigo? Eu estaria lá na terra, do silêncio, na região do silêncio, o que é a região do silêncio? É o cemitério, numa cova, morto, se não for a intervenção de Deus, o salmista fala aqui, eu estaria morto, porque eu estaria vingando, eu estaria brigando, eu estaria ali, colocando as coisas, eu estaria, sabe, fazendo do meu jeito, mas como eu deixei Deus me tratar, como eu deixei Deus, me ensinar, para me livrar desses dias maus, Deus me livrou, do lugar do silêncio, da cova, do cemitério, eu estou vivo hoje, porque eu entendo, que Deus luta as minhas causas, que Deus vinga por mim, e não eu, e aí ele diz mais, nos muitos cuidados, de dentro de mim, ele se multiplicou, se não for o auxílio, estaria eu na terra do silêncio, quando eu digo, resvala-me o pé, a tua benignidade, Senhor me sustém, nos muitos cuidados, que dentro de mim, se multiplicam, as tuas consolações, me alegram, a alma, olha só, ele está falando aqui, eu tenho alegria na minha alma, sobre aquelas preocupações, que procuraram se multiplicar, qual preocupação? A preocupação de se vingar, a preocupação, de lutar a sua causa, de fazer com a sua própria força, as coisas acontecerem, mas ele fala, eu abri mão, eu descansei em Deus, deixei Deus tratar, sabe, deixei Deus, ir na minha frente, e ele então, me trouxe, a paz, as consolações, me alegraram, a minha alma, olha o versículo 22, o Senhor é meu baluarte, e o meu Deus, o rochedo, em quem me abrigo, eu me abrigo nele, ele é meu baluarte, ele, sobre eles, faz recair a sua iniquidade, os inimigos, que no começo aqui, são perversos, iníquos, corruptos, Deus vai cair, sobre eles, a iniquidade deles, e a malícia deles próprios, os destruirá, o Senhor nosso Deus, os exterminará, não se preocupa, com essa corrupção toda, essa malignidade toda, porque esses que estão envolvidos, a eles mesmos, diz a Bíblia, eles vão se destruir, a si mesmos, vão destruir, a reputação, vão destruir, as suas próprias famílias, vão destruir, os seus projetos, vão destruir, a sua identidade, o seu, o seu nome, que um dia, era bom, estava ali, agora, denegriu, vão destruir, a si mesmos, a Bíblia fala isso, não subestime, o poder da palavra, e Deus está falando aqui, que essas pessoas, que você está preocupado, em se vingar delas, e falar delas, e fazer coisa, Deus está falando, vai fazer recair, a sua iniquidade, a sua malícia, a malícia deles, próprios, outros destruirá, o Senhor, nosso Deus, os exterminará, isso é forte, Deus vai exterminá-los, então, não cabe a você, a mim, procurar vingança, isso, em modo geral, em questão, de uma nação, daqueles que nos oprimem, corpo, de uma maneira, corporativa, e de uma maneira, também, familiar, individual, pessoal, essa pessoa, que você está aí, preocupado, perdendo o sono, não faça isso, deixa Deus, tratar, teu coração, para que você, cante, para que você tenha paz, para que você tenha alegria, para que você venha, na casa do Senhor, com mãos puras, louvar a Deus, sem ter culpa, porque as vezes, você vai para a igreja, com culpa, porque você brigou, você está lá com ódio, quer se vingar, aí você está na casa do Senhor, a gente não pode, é complicado, então Deus está falando, abra a mão, porque a vingança, é o que vou fazer, deixa comigo, entrega para mim, eu quero terminar, nesse pensamento, deste salmo, com uma passagem, que parece, com essa questão aqui, que fala de vingança também, mas não é aqui, no antigo testamento, está lá no novo testamento, escrito pelo apóstolo Paulo, Romanos 12, abra comigo, Romanos 12, é linda essa passagem, mas tem o término dela aqui, terminando aqui, essa passagem, no versículo, mais ou menos aqui, 17, fala assim, não torneis a ninguém, mal por mal, ah, fez mal para mim, vou fazer mal de novo, porque isso é vingança, não torneis a ninguém, mal, por mal, esforçai-vos em fazer o bem, perante todos os homens, se possível, quanto depender de vós, de você e de mim, vamos ter paz, com todos os homens, não vos vingueis, a vós mesmos, amados, mas dai lugar a ira, porque está escrito, dar lugar a ira, que ira? a ira de Deus, deixa Deus, ter a ira dele, para que venha a vingança, dar lugar, a ira de Deus, isso quer dizer então, está subtenido, que é Deus que vai, guerrear, então dá lugar e espaço, para Deus agir, dá para Deus a situação, não se vingue, não se torne mal, por mal, e não vos vingueis, a mim, olha que tremenda, essa palavra, no versículo 18, porque no versículo 19, porque no salmo 94, ele é Deus das vinganças, ele declara isso, mas aqui, em Romanos, em outra, como que a Bíblia é coerente, ela toda, se casa, a gente é tremendo, que a palavra de Deus, ela é uma harmonia, aqui, apóstolo Paulo fala, que Deus está falando, a mim me pertence a vingança, eu, é que retribuirei, diz o Senhor, você não vai retribuir mal a ninguém, Deus vai retribuir, o mal que foi feito, você está entendendo? Isso me faz lembrar, do mal que foi feito, a minha família, ao meu lar, as pessoas que procuraram, desfazer, ferir, eu não vou me vingar delas, eu vou orar por elas, porque a Bíblia diz, Raquel, eu, Deus está falando para mim isso, a mim pertence a vingança, eu vou retribuir, diz o Senhor, eu não sei quem está me ouvindo hoje, o teu nome, mas Deus fala para você hoje, fica frio, descansa, tenha paz, não perca teu sono, não perca a tua salvação, tem pessoas com aquele afã, com aquela raiva, porque quando tem desejo de vingança, lembra-se, ainda não tem perdão completo, perdão completo, é quando você deixa Deus, tomar conta, você perdoou, amém? Então aqui, Deus está falando, eu vou vingar, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, você não vai lá, esfregar na cara dele, que ele está com fome, você vai dar de comer para ele, e se ele tiver sede, você vai dar de beber, fazendo isso, amontoará as brasas vivas, sobre a sua cabeça, eu já tive a oportunidade, de fazer isso, com os meus inimigos, de dar de comer para eles, e de beber, então Deus vai te dar, essa oportunidade também, não escolha, a vingança, a vingança é do Senhor, e termina com o versículo, que é a glória, eu diria, deste capítulo aqui, que eu, não seria a glória, mas o versículo chave, um deles, é só um, que seria o chave, mas ele termina com um versículo que, de todos os versículos da Bíblia, ele é muito importante, é um versículo que eu amo, que me ajudou muito, no meu processo de perdão, para que eu não tivesse desejo de vingança, esse versículo me ajudou muito, e vai te ajudar também, ele diz assim, é o versículo 21, de Romanos 12, que diz assim, não se deixe vencer do mal, não se deixe vencer, por esse sentimento de vingança, por esse sentimento de outrage, não se deixe vencer pelo rancor, não deixe o rancor, o ódio, a raiva, a mágoa, vencer, dentro do teu lar, da tua circunstância, e do teu coração, é o que está dizendo aqui, não te deixe vencer do mal, mas, olha só, mas, vença, o mal, com o bem, o mal, pode ser vencido, mas não com o mal, o mal, nunca vai vencer do mal, o que vai fazer o mal, cair, o que vai fazer você vencer, do mal, é o bem que está no teu coração, o bem que Deus coloca, porque tudo que é bom, toda boa dádiva, todo dom perfeito, tudo bom, vem de Deus, então, você vai vencer, com a presença de Deus, obedecendo Deus, só a palavra, dando espaço ao perdão, que Deus te ajuda a perdoar, porque você vai vencer, sim, mas não com o mal, o mal, só pode ser vencido, com o bem, o que é bem? perdão, aceitação, não do que foi feito, mas aquela pessoa que fez, amá-la, perdoá-la, o que é vencer com o bem? É vencer com paz, é vencer com a atitude, de restituir, um relacionamento, é ter uma atitude, de uma pessoa, que venha, não a separar, não a querer, discórdia, mas que queira reconciliar, reconciliação, isso é bem, vença com reconciliação, vença com perdão, vença, abaixando, quem sabe, a crista, se humilhando, quando a gente se humilha, a gente vence, porque as pessoas dizem, não, se você se humilhar, você está fadado, você, imagina, você vai perder, não, 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 quem se humilha, nunca perde, quem se humilha, Deus exalta, Deus coloca para cima, vence, vai vestir uma coroa linda de vitória, na humildade haverá vitória, na humildade haverá exaltação, então Deus está falando, vence esse mal, com atitudes de humildade, de sabedoria, de prudência, de perdão, que tudo fazem parte, né, de reconciliação, vence o mal, o bem é o maior poder, que você tem, para vencer, o mal, é Deus, vencendo, o inimigo dele, porque Deus é o bem, e só com Deus, vamos vencer, o mal, não é na tua luz própria, não é na tua força, não é porque você é bonzinho, ah, porque tem uma índole muito boa, eu sei perdoar, não, eu sempre perdoo, não, você não é bom, e nem eu, bom é Deus, na nossa vida, se você tem esse coração, bom perdoador, é porque Deus te ajuda a perdoar, amém, então, o bem que eu estou falando aqui, não é dessa característica, da tua personalidade, que você se acha, tão, né, tão bacana, tão facilitador, eu sou tão, sabe, tem uma, 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 é, carisma, não, o bem aqui, é Deus, é quando você acolhe, a palavra de Deus, é quando você obedece a Deus, é quando você coloca a Deus, como diz o salmista, sabe, deixa Deus te tratar, deixa Deus cuidar, te ensinar, aí você pode vencer com o bem, caso contrário, o mal vencerá, e quando o mal vence, não tem vitória, não tem honra, não tem, alegria, e nem paz, então hoje, vamos pegar esse versículo, e vamos colocar ele, no nosso coração, eu amo esse versículo, e de vez em quando, eu volto para ele, eu até choro, olha assim, gente, você que é muito lindo, Senhor, eu amo, e Deus fala comigo, cada vez que eu leio ele, ele fala, Raquel, não te deixe vencer do mal, mas você vai vencer o mal, com o bem, Deus está falando com você hoje, querida, você está chorando, tem pessoas hoje, que estão achando, mas é demais, e Deus está falando, eu te ajudo, te humilha, perdoa, se livra disso, vingança pertence a mim, diz o Senhor, não se vingue, ele está falando, a vingança, pertence a mim, eu é que vou retribuir, eu vou fazer direitinho, a justiça por você, então não se preocupe, a tua justiça, vai ser tão linda, tão evidente, o que eu vou fazer, como diz aqui, de uma maneira tão tremenda também, que eu amo esse salmo, se eu não me engano, é o salmo também, vamos ver aqui rapidinho, é o salmo 37, que fala assim, olha, ele fará sobressair, a tua justiça, como a luz, e o teu direito, como o sol do meio dia, ele vai fazer a justiça, para você, vingar para você, te elevar, e falar, essa pessoa, olha aqui, correta, essa pessoa, é justa, ele vai levantar você, ele vai mostrar, quem você é na história, vai te exaltar, vai fazer, sobressair, a tua justiça, então, não preocupe você, com picuinhas, agora eu vou ser mal, não, isso só vai colocar você, para baixo, você vai vencer, com bem, vencer, com Deus, e para que você vença, com Deus, você tem que ser trabalhado, por Deus, nessas atitudes negativas, Deus tem que tirar elas, do teu coração, por isso que o salmista fala, naquele salmo, que ele é o Deus da vingança, ele fala, deixa Deus tratar, deixa Deus limpar, deixa Deus corrigir, para que você possa ser, essa pessoa, que vem vencer, o mal, com o bem, só na força de Deus, e ele quer te dar, essa força, agora, e ele te dá, amém? Fica com essa palavra, hoje nós falamos, no salmo, 94, e terminamos com, Romanos, capítulo 12, do 17 ao 21, e terminamos também, com uma passagem, de salmo, 37, o versículo, especificamente, versículo 6, tremendo, né? Nós vamos agora, para o nosso intervalo, e vamos voltar, orando com você, tá bom? Daqui a pouco mais, nós voltamos, em oração. estamos de volta com você, nós vamos orar neste momento, eu não vou ler cada um, porque vai levar muito tempo, mas à medida que eu for orando, nós vamos ler, o teu pedido, em oração, amém? Você crê no poder da oração, você crê no Deus, poderoso, a quem nós oramos, que oração, é falar com esse Deus poderoso, que luta a tua causa, junte-se a mim agora, em fé, e vamos tocar a Deus, a Bíblia, a Bíblia fala, que nós podemos chegar, com ousadia, com intrepidez, diante do trono da graça, não trono de austeridade, não trono de rejeição, não trono de alguém, que está bravo com a gente, mas de graça, gracioso, de um Deus, que é bom, e misericórdia, então é assim que você tem que orar, vendo Deus bom, Deus a teu favor, e a tua fé, evidenciada pela tua oração, vai tocar no coração de Deus, agora, Pai, em nome de Jesus, eu coloco, Senhor, a causa da Lucilene, pela porta de emprego, que ela te pede hoje, Senhor, a causa, Senhor, da Antonieta, Senhor, pelo seu casamento, Pai, a causa, Senhor, da Ruth, pela sua saúde física e espiritual, toca, Senhor, na Oleanos, na Ruth e na Lucilene, eu coloco, diante de ti, Senhor, a causa, Senhor, da audiência, Senhor, da Ocelina, Senhor Ferreira, venha, Senhor, Senhor, na causa também, Senhor, das dores, que a Maria das Dores está sentindo nas suas costas, Senhor, Pai, nós te louvamos aqui, na realidade, que ela já foi curada, e nós te louvamos pela tua cura na vida dela, nós te louvamos, Pai, pela vida do Antônio, venha ajudá-lo, libertá-lo, Senhor, pois ele está ali na cadeia, mas enquanto ele não sair, Pai, fisicamente, trabalha no coração deste homem, Senhor, nós oramos, clamamos a ti, Senhor, que tu venhas a favor, Senhor, da Marinete hoje, do seu esposo, Marco Antônio, venha abrir portas de emprego, Senhor, venha abrir portas de emprego também para o Valdemar, Senhor, nós oramos pela causa da Eucinete, Senhor, pela sua saúde, nós oramos também pela causa, Senhor, da Ângela, pela libertação da Beatriz, Senhor, venha lutar pela Beatriz, liberta esta pessoa, Pai, nós oramos também pelo Bernardo, que é o filho do Adalzemir, Senhor, e da sua esposa, oramos pelos filhos Bernardo e Beatriz, oramos também pela vida espiritual do Joelson, Senhor, bem abençoar a Valdeci hoje, a sua filha Natália, que está envolvida com um rapaz, que não te conhece, Pai, que tem pensamentos contários ao Deus, Pai, ela está longe do teu caminho, venha trazer de volta a Natália, Senhor, venha operar na mente dela, venha dar aos seus pais sabedoria, e que os seus pais venham a perseverar em oração, pela libertação desta filha, nós oramos, Senhor, pela Marilene, pela causa da Adriana Ramos, pela causa da Luzia Almeida, Senhor, pela vida do Antônio Costa, nós oramos, Senhor Jesus, pelo filho, Pai, da Luzilene, que é o Adeilson, que tu venha libertar este jovem das drogas, nós oramos pela Rosenilda hoje, lá de Imperatriz Maranhão, ela tem maus pensamentos, Senhor, tu és um Deus que liberta, e a tua palavra ajuda, a tua palavra nos transforma, a tua palavra limpa o nosso coração, que ela possa estar na tua palavra, na tua casa, Senhor, venha trazer libertação agora, Pai, ao coração e à mente da Rosenilda, Senhor, nós oramos pela Banusa, de Campo Grande, Rio de Janeiro, que pede pela sua filha Tamires, venha estar com ela, Senhor, venha estar com a Alice, Senhor, fazendo a obra na família dela, abrindo portas de emprego para o Vander, Senhor, nós colocamos a Rosa Colares nas tuas mãos, o seu filho João Carlos também, que se encontra preso, Senhor, venha trazer salvação e libertação para o João Carlos, de igual modo para o filho do Antônio, Pai, que também está preso, nós oramos agora pela Priscila, que está passando por problemas na sua alma, por problemas psicológicos, venha tocar na mente, no seu coração, nós oramos pela Silene, Senhor, pela sua família, pela sua saúde, nós colocamos diante de ti, Senhor, a Elisângela, e te agradecemos, Pai, pelo que ela te agradece hoje, falando que recebeu muitas bênçãos na oração, já foi batizada, isso é muito lindo, Pai, isso aqui é prova de que tu ouves as orações,